Olá, você viu ontem aqui com a gente que a cidade de Mariana vai implantar a partir desta quinta-feira um rodízio de clientes por meio do número do CPF em nove supermercados da cidade. Você viu também que o secretário municipal de saúde disse que está aumentando o número de pacientes com suspeita de covid-19 no Hospital Monsenhor Horta, lá na cidade. Nesse mesmo vídeo, publicado numa rede social, Danilo Brito destacou um levantamento feito pela Secretaria de Saúde que identificou uma mudança no perfil dos pacientes identificados com a covid-19 em Mariana. Veja. Nós fizemos um levantamento e conseguimos perceber agora público diferente. Nós temos aí os jovens de 20 a 35 anos, que são as pessoas que estão mais aparecendo aí com o covid. E isso, apesar do jovem, sem comorbidade, não fazer parte do público-alvo, mas é importante eles saberem que eles são um dos maiores transmissores. Uma vez que você vai numa festa, vai numa balada, vai em algum evento, e quando você retorna, você tem a sua vida do dia a dia, o seu cotidiano. E muitas das vezes, quem não tem um tio, um avô com comorbidade, e quem nesse final de ano agora não vai querer visitar os seus parentes. Então, é um apelo que a gente faz. Danilo destacou ainda que há um grande número de pessoas na cidade esperando o resultado do teste da covid-19. Ele disse também que, por causa das festas de fim de ano, a perspectiva é que haja um aumento considerável no número de casos da doença em janeiro. Mas o que mais chama a atenção dos profissionais de saúde e do comitê gestor é o número de pacientes, que hoje já está em torno de quase 300 pacientes aguardando o teste rápido pela FUNED. Isso teve um aumento exorbitante na nossa região, no estado de Minas e também no Brasil como um todo. Gente, isso é lógico, isso é fato, que isso é reflexo das eleições. E por que nós estamos trazendo essa informação agora? Porque nós estamos aguardando um janeiro muito complicado. Por que? Por mais que nós falamos aqui, trazendo para a população, a questão de evitar confraternizações, mas é inevitável o encontro de Natal. Esse encontro de final de ano acaba sendo inevitável. Então, mesmo a gente conscientizando a população, nós estamos esperando aí um janeiro bastante complicado, não só em Mariana, mas na nossa micro e no Brasil como um todo. O secretário afirmou também que o município comprou mais testes rápidos para agilizar o diagnóstico da Covid-19 na cidade. Hoje também o comitê gestor determinou a compra de 4 mil testes Rapsuab, onde esse teste Rapsuab vai ser utilizado para os profissionais linha de frente, e para os pacientes que estiverem internados. Porque nós precisamos de um diagnóstico mais rápido, porque mais pessoas precisam de utilizar, e os nossos profissionais de saúde, nós temos o diagnóstico rápido, nós poderemos afastar mais rápido, ou se não tiver positivo, que ele retorne também mais rápido para a nossa rede. Uma vez que nós temos aí várias gestantes do município, várias pessoas acima de 60 anos que o nosso decreto contempla o ser público-alvo. Então nós precisamos de, nesse momento aí, reinventar, pedir ajuda da população. Nós já estamos com baixas de técnicos, enfermeiros e médicos em cabanas, no centro 1, na policlínica. Nesse mesmo vídeo, Danilo disse que a Prefeitura diminuiu as consultas na atenção básica do município até o fim do ano. Nós vamos diminuir as nossas consultas na atenção básica até 30 de dezembro. Isso não quer dizer que vai ficar sem atendimento. O que nós precisamos é, e a orientação que o comitê gestor passa é o seguinte, que realmente até 30 de dezembro, até dia 31, que procurem os postos de saúde se realmente for necessário. Porque às vezes é um exame de rotina, deixa para fazer mais para frente. Porque nós precisamos de dar atenção às pessoas que vai procurar os setores aí, seja a urgência do município ou a atenção básica, com sintomas gripais. Então, estava conversando hoje com o coordenador do PA, ele disse que os sintomas estão chegando agora de forma diferente. As pessoas estão relatando mais período febril. É uma semana de febre. Então, a gente precisa ter essa estrutura e esses profissionais para atender esses pacientes que chegam lá com sintomas gripais. Vale destacar que há cinco dias, todos os dez leitos da UTI exclusiva para a Covid-19 da Santa Casa de Ouro Preto, que atende as cidades da microrregião, estão ocupados. De acordo com o último boletim do hospital, divulgado ontem, quatro pacientes são de Ouro Preto, três de Mariana e três são de Itabirito. Já nos sete leitos de isolamento da enfermaria, havia ontem seis pacientes internados. Quatro de Ouro Preto, um de Itabirito e um de uma cidade não informada pelo hospital, todos diagnosticados com a Covid-19. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.